Música Após quatro gerações de conexão móvel sem fio, a tecnologia 5G já está em testes por diversas empresas. Especialistas estimam que seu impacto será imenso para pessoas e principalmente indústrias. A gente não pode confundir 5G com telefonia celular, porque ele é muito mais do que isso, não tem ideia? Conectividade. Claro que telefonia celular também depende de conectividade, então ele atende também a conectividade. O importante do 5G é que ele tem alguns requisitos importantes aplicáveis na indústria, por exemplo, como a latência, ou seja, o tempo de resposta é muito rápido, na ordem de 100, 200 milissegundos, o que permite a automação industrial. E ele também permite um acesso a longa distância, de tal forma que você atenda regiões remotas. Com a tecnologia 5G, a indústria espera alimentar serviços que incluem avançados carros autônomos, robôs domésticos e serviços inerentes à internet das coisas. As áreas mais remotas, como a agricultura, serão bastante beneficiadas com a nova plataforma. No Brasil em específico, a área rural ganha um grande destaque porque a carência de infraestrutura e comunicação na zona rural é muito grande. Então a gente vai romper com essa fronteira, então a gente vai perceber na área rural uma evolução muito rápida em função dessa tecnologia, em função da disponibilidade da informação. A primeira experiência comercial da tecnologia será feita durante as Olimpíadas de Tóquio em 2020, evento que permitirá testar diversas potencialidades do 5G. Vai existir um conjunto muito grande de pessoas usando telefonia, no caso. Então, um conjunto muito grande e massivo de pessoas usando telefonia vai gerar um tráfego muito grande. E uma das características do 5G é permitir que o tráfego seja atendido. Ele é elástico com relação ao tráfego. O outro ponto é na automação da própria Olimpíada, onde os diversos pontos que serão medidos, os atletas que serão checados, tudo isso precisa de dado e dado com baixo tempo de resposta. O Brasil está empenhado no desenvolvimento da tecnologia e há uma previsão de que os primeiros testes no Brasil começam logo após as Olimpíadas, por volta do ano 2021 e 2022. Comecem aonde? Na aplicação de conectividade nas regiões remotas. O que falta é onde falta a internet. Então, se você conseguir, se o teste brasileiro for um sucesso, e eu acredito que será, a gente vai poder ter banda larga nas regiões remotas, bastante acessível para a população. O que significa isso? Melhoria da inclusão social que a gente precisa muito nesse país. Para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet. Matching